Escaçava Escaçava É Percioso da Bremencuungu Percioso, que é sor�! A Gêinando Reino A fuga que você ia e a gente se lorou Piqui piqui do vinyan Minera mata de queina o andou Piqui piqui do vinyan A fuga que está em casa Piqui piqui do vinyan Bipi piqui do vinyan Tomem se lorou Piqui piqui do vinyan Piqui piqui do vinyan Piqui piqui do vinyan Piqui piqui do vinyan Minera mata de queina Piqui do vinyan Para quem morre Tivinha pedida para magnitude Duasre francas Tivinha pedida para coisas C Barka do Tango ade六 Card Ana Das miんと todo, mundo Para o acredito lhe Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! 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 A CIDADE NO BRASIL